O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança da casa. No vídeo é possível ver a mulher que chega de bicicleta e depois sobe no muro para cortar os fios de eletricidade. Era um pouco depois das 5 horas da manhã, como estamos no horário de verão, estava escuro. Quando a mulher desceu aqui pela rua, numa bicicleta, ela usava um boné, parou exatamente aqui onde eu estou, ao lado da calçada. Sentiu o movimento para ver se havia algum vizinho entrando, saindo de casa. Quando viu que estava tudo tranquilo, ela pegou a bicicleta, encostou aqui nesse muro, subiu nessa bicicleta, depois apoiou o pé aqui na caixa de correio e acabou de subir no muro. A partir dali, conseguiu cortar os fios dessa casa, depois ela desceu e foi até ali, aquele poste do outro lado da rua, onde ela terminou de cortar os fios para poder então levar esse material. A suspeita é que ela tenha levado mais de 15 metros de fios. O dono da casa prefere não se identificar. Segundo ele, o prejuízo com o roubo da fiação elétrica foi o de menos. O pior foi a dor de cabeça de passar horas sem energia e providenciar o conserto. O que mais me chama a atenção é que ela não se preocupou nem um pouco com o perigo. Haja vista que estava chuviscando, ela poderia escorregar, caiu até mesmo ser eletricutada. E já pensou, eu levanto de manhã, deparo com uma pessoa dentro do meu quintal caída aí, vou fazer o quê? Até eu saber o que está acontecendo. A segurança da casa também deve ser reforçada. Além de câmeras, a gente vai colocar cerca elétrica também, a partir de agora, tem que dificultar. No mesmo bairro, mais de uma dezena de moradores foi vítima do crime. Valteno é um deles. Isso acontece frequentemente. O bairro está inseguro? Está inseguro, infelizmente. A indignação maior é com a falta de segurança. Marco Aurélio é eletricista e quase toda semana atende um caso parecido. Segundo ele, além dos transtornos, o roubo de fios causa prejuízo que pode passar dos 400 reais. Hoje um eletricista não vai na sua casa para mexer por menos de 150 reais numa rede, mais o material. Ele também fala dos riscos. A gente sabe que eles vendem para o ferro velho, certo? Porque o valor do cobre hoje já é um valor bem alto em vista de latinha, de ferro velho. Então, se não tivesse o comprador, não teria o furto. E aí